Diga meus momentos e os dias Diga meu respirar E o meu visitar E o meu viver Que sejam todos pra ti, ó Deus Que sejam todos pra ti, ó Deus Pra ti, ó Deus Diga meus momentos e os dias 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 Deus, meu Deus, meu Espírito Eu me encerro por em ti Enche-me 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 Reixe-me 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 Tomei pra mim 4 horas Quando a escrita do Senhor Tomei pra mim 4 horas Quando a escrita do Senhor Nação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL